O que eu vou te falar serve tanto pra você mudar de carreira, como pra você montar um negócio, como pra você passar num concurso público, ou sair de um concurso público, eu vou te falar disso agora. Às vezes quando a gente tá com raiva de alguma coisa, a gente tem pressa de mudar de vida. E essa pergunta eu ouvi a primeira vez do coach Ronaldo Geraldi, um coach executivo, e a pergunta é muito incrível. Você quer demitir o teu chefe, a tua carreira, a tua profissão ou a tua empresa? Entende o ponto? Porque às vezes você tá com muita raiva, eu não quero mais fazer isso pra minha vida. E quem você não gosta é do teu chefe. E às vezes você joga por água abaixo uma carreira, porque você só tá com raiva do chefe. Você só precisa mudar de chefe, entende? Ou você não tá com raiva da tua profissão, tá com raiva da tua carreira. Às vezes você é advogado e atua no contencioso, ação judicial, e você não quer mais aquilo. Então de repente você pode continuar sendo advogado, mas numa outra área. Entende isso? Não precisa mudar de profissão. Então a primeira pergunta que tem que se fazer é, quem você quer demitir?